Vamos tentar de coração, a tua rata é o que quer Chora a roupa, chora a roupa Chora a roupa, chora a roupa Chora a roupa, chora a roupa Você é só que se não me envolver Chora a roupa A sua rata é o seu marido Você é o seu marido Você é o seu marido O seu marido A minha rata é o seu marido O seu marido A da flor do Mora da flor E a gente vai cantar um pouco de risco aí E a gente vai cantar um pouco de risco aí E a gente vai cantar Tu és iluminoso, então pode vir Eu sou um típulo de coração Não tem de tradição, água foi natão. Não tem de febre, não tem de febre, não tem de febre. Teja na terra, teja no mar Vem, 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 vem Uma vez que eu falei Amém, cada tempo E quem não tá ligado, a minha verdade é essa O Bub é meu amigo de infância O pericão é meu irmão Jânio E o Jardim é meu filho Essa vai Ô papai Serjão, mal passeio Dá pra ser o irmão Jânio aqui, pô Mal passeio, Nelson É barulhinho É barulhinho, é barulhinho É barulhinho, é barulhinho É barulhinho, é barulhinho